Bom dia pessoal, hoje dia 1º, 1º de maio 2022, eu estou aqui com a 710 Plus, eu fiz bastante serviço nessa caminhonete desde embreagem, freio, troca de disco, da dianteira, falta trocar os tambores de freio traseiro que não estão bons mas bom, enfim, o serviço de hoje nela é essa barra comprida aqui da direção o que aconteceu aqui o caminhão ele fica se jogando porque ele criou muita folga aqui para lá e para cá, ele criou muita folga mesmo então é o seguinte, esse lado aqui eu já troquei eu deixo folgado para depois medir a convergência beleza? aqui é a rosca esquerda, eu conto os fios de rosca e boto na mesma quantidade e agora eu vou trocar aqui o da rosca direita que eu pego uma faquinha aqui ó e conto aqui ó deixa eu focar, deixa eu focar ó ó, pego uma faquinha e conto assim ó 1, 2 ó, 1, 2, 3, 4, 5 tá? e boto a nova né lá eu já botei a nova aqui, agora eu vou botar a outra é a rosca esquerda e direita depois eu pego esse gabaritinho, um deles aqui ó, fiz dois e nessa convergência das rodas a distância e beleza daí depois a outra missão é trocar o filtro do diesel o filtro do diesel que está aqui ó esse daqui era um sistema de bomba elétrica só que ele deu problema ele deu problema, a bomba elétrica dele aí o caminhão fica apagando e fumaciando muito beleza? daí eu botei esse sistema aqui ó de bombinha manual funciona que é uma beleza ah o filtrinho que ele está usando é esse daqui ó da Bosch ah agora eu vou vou botar um outro ali da Parcas beleza? então é isso aí ó não tem muito que tira aquele sistema elétrico bota esse daqui funciona também que faz mais de ano que eu fiz então é isso aí então é isso aí 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 Tchau, tchau.